PSB Presidente, eu fiz questão de falar especificamente nessa matéria Eu sou natural de uma região interior do estado do Rio de Janeiro Onde pequenas costureiras que eram oriundas de grandes fábricas Elas foram, ao longo do tempo, conseguindo formar no setor de pequenas confecções Um polo que hoje é formado principalmente por pequenas empresas Ou seja, a gente não está tratando aqui, eu não quero e não faria defesa Das grandes empresas que têm o grande capital E que exatamente por esse motivo não precisam ter esse tipo de recurso Agora, para aquelas pequenas confecções, como teve aqui a oportunidade de dizer a deputada Soraya É importante, sim, que a gente não possa, nesse momento, fazer com que esse segmento Que é baseado principalmente nos pequenos Não tenha possibilidade de um investimento Então, exatamente por esse motivo, eu, por exemplo Na medida anterior, quando tratou Para concluir, presidente Eu, por exemplo, que na medida anterior eu votei contra Quando você teve o setor de transportes colocado Como um daqueles que deveria ter o benefício Que você pega, por exemplo, nas empresas de transporte de ônibus Onde você não consegue ter acesso às suas planilhas de custo A gente não vai dar aqui mais benefícios Sem conseguir ter um acesso, claro, à forma como esses segmentos conseguem se sustentar Agora, nesse caso em específico Eu tomei a liberdade, fiz questão de vir aqui Porque a gente está tratando especificamente de pequenas confecções Que compõem uma grande rede no Brasil como um todo Então, essas pequenas confecções merecem, sim Que a gente possa ter essa preocupação especial E exatamente por esse motivo Eu peço e o PSB vai orientar o voto, sim Democratas Olhe